Falar com o Fernando Lima agora, direto de Franca, macro região integrada em tempo real. Fernando, aquele decreto mais duro da Prefeitura aí termina hoje, né? Ótima tarde pra você. Boa tarde pra você também, André, e pra todo mundo que acompanha a gente. Exatamente isso, esse decreto termina hoje às 23h59. Este decreto, André, ele foi anunciado no último dia 18 pela Prefeitura daqui de Franca, em uma coletiva de imprensa, após a cidade atingir 100% de ocupação dos leitos de UTI. Ele foi anunciado no dia 18, mas foi publicado no dia 20 e entrou em vigência no dia 22, ou seja, segunda-feira da semana passada. E a vigência dele seria até hoje mesmo, dia 30, e não existe a expectativa de que ele seja prorrogado. Foi isso que a gente constatou com a assessoria de imprensa da Prefeitura daqui de Franca. E o que acontece agora, André? A cidade vai voltar para a fase emergencial do Plano São Paulo, pelo menos até o dia 11 de abril. Foi isso que a gente apurou com a assessoria de imprensa da Prefeitura daqui de Franca. O que muda na prática se refere principalmente ao transporte público e também ao funcionamento das casas lotéricas. Nós mostramos essa polêmica aqui no Jornal da Clube, na semana passada, que as casas lotéricas conseguiram na Justiça o direito de abrirem as portas, depois a Justiça revogou esse direito, eles tiveram que fechar, porém amanhã eles poderão trabalhar normalmente, claro, seguindo aquelas regras. Em relação ao transporte público, André, o que muda é que a Prefeitura tinha suspendido o transporte público, porém ela voltou atrás e o transporte público estava funcionando apenas para os funcionários que trabalham em supermercados, na indústria e também nas farmácias, que não estavam fechados mesmo durante este decreto mais rigoroso. Portanto, amanhã o transporte público volta ao normal na sua totalidade e também em todos os horários. A Prefeitura de Franca deve se manifestar ainda na tarde de hoje a respeito deste assunto, mas já é concreto de que eles não vão estender aí a vigência deste decreto, ele termina hoje mesmo, portanto amanhã Franca de volta à fase emergencial, André. Obrigado, Fernando. Então, atualizando as informações da pandemia ao vivo, direto de Franca. Até daqui a pouco, Fernando. Obrigado, Fernando.